Você que já visitou o litoral do estado esse ano, que pretende ir para lá, ou mesmo quem está no litoral, presta atenção nesses dados. Todos os dias são retiradas quase seis toneladas e meia de lixo das praias. Isso só falando de Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, de acordo com dados da Senepar. A empresa é responsável pela coleta dos resíduos durante a operação verão. Segundo o levantamento, do fim de dezembro até agora, já foram retiradas mais de 108 toneladas de lixo nessas praias do litoral. De acordo com a Senepar também, o dia com o maior acumulado da temporada foi o 1º de janeiro, após o Réveillon. Quando muita gente foi para lá, em vez de recolher o lixo, deixou tudo na praia. Foram cerca de 40 toneladas de lixo retiradas da areia de Guaratuba durante a madrugada do dia 1º e amanhã também no primeiro dia do ano. Mas o que chama a atenção no nosso litoral do estado já desde o último final de semana, infelizmente, você já veio atrás da Fernanda Xavier aparecendo aqui na nossa...